Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE deste 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS. O diagnóstico precoce para o início do tratamento e a prevenção são os principais fatores para reduzir a transmissão sexual e vertical da doença. 38 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo, 135 mil no Brasil. Naquele momento não havia informação, havia Cazuza, algumas pessoas, mas nem os médicos não haviam informação. Em 2020, são 30 anos da morte de Cazuza, o cantor da rebeldia que levou a público a própria luta contra a AIDS. O Durval, na época, ainda mais jovem que ele, viveu seus piores momentos depois do diagnóstico. Então, a minha vida acabou ali. Então, eu potencializei mais ainda. Já que eu vou morrer, então eu vou potencializar mais. E potencializei mais ainda o uso abusivo de droga. Eu cheguei a estar no terminal nessa época. Fiquei 90 dias na base de soro com 34 quilos de fralda. E ali eu tive um despertar, assim, de querer viver mais do que não... E não tem como não emocionar, porque eu sei o que eu já passei. Eu já vi muita gente, muita gente desanimar com 17 anos. Eu já vi muita gente ver aparecendo no meu braço nos corredores hospitais. A chave virou quando o Durval decidiu seguir rigorosamente o tratamento. Ah, funciona? Funciona. Então, eu vou aderir ao tratamento. E isso fez com que eu mantenha-me indetectável há mais de 20 anos. O Rui nunca tinha sentido qualquer sintoma. De repente, uma falta de ar, suspeita de tuberculose, o levou à internação e a uma série de exames, até a conclusão do médico. Eu estou com o resultado aqui na mão. Você está no estágio muito avançado, você está com AIDS. Foi um diagnóstico tardio, né? Você está com uma infecção, um citalomeglovírus. A gente primeiro precisa tratar e estabilizar para depois entrar com o antirretroviral. E foi assim. O Rui entrou com os medicamentos e controlou a carga viral do HIV. Mas o diagnóstico tardio trouxe uma doença rara, uma lesão no cérebro que afeta a visão. Minha carga viral de 96 mil, quando eu comecei o tratamento, já estava indetectável. Ela está até hoje. 14 anos indetectável. Mas aí surgiu a confirmação de uma patologia por conta da visão. Essa patologia, ela é mais nota que a AIDS. A gente sabe muito pouco, praticamente nada dela. Ou sabe duas coisas. Ela é degenerativa e progressiva. A perspectiva de vida, depois da confirmação do diagnóstico, é de no máximo oito meses. De seis a oito meses. Eu estou fazendo hora extra, né? Porque eu estou com 14 anos de diagnóstico. O Rui e o Durval viraram ativistas da luta contra a AIDS. Dão palestras, contam suas histórias e distribuem informação, junto com centenas de lideranças pelo Brasil. Como a Gigi, que há 23 anos fomenta grupos de discussão e busca avanços na política brasileira contra a AIDS. O dia de luta contra a AIDS não é só dia 1º de dezembro. É todos os dias. É contra a AIDS e contra o preconceito. Preconceito é um outro vírus que provavelmente não tem cura. E a gente tem que lutar todos os dias para que essa doença, esse vírus que se chama preconceito, possa ser, pelo menos, anestesiado. Falo bastante com palestras que eu faço, alertas, estudo, prevenção, para que a pessoa não deixe de fazer, pelo menos uma vez por ano, o exame. É simples, é rápido, e o meu ácido tem o resultado, mas para que não deixe de fazer o exame, para que não caia no meu erro, vamos colocar assim, no meu descuide. Na verdade, não existe mais grupo de risco, eu falo que existem os comportamentos de risco. Os jovens super jovens, que nada vai acontecer, já que tem cura, vamos que vamos. Minha pergunta tornou-se para quê? Tem já uma missão, chegar aos 100 e surfando ainda. E neste Dia Mundial de Combate à Aids, o Redação TVS engaja na luta contra o preconceito e a favor da conscientização. Por isso, nós vamos conversar agora com o médico infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Cláudio Stadinic. Ele vai explicar melhor como funciona o HIV e como o vírus é tratado. Doutor, o HIV ainda não tem cura, mas as pessoas podem conviver sadiamente com o vírus se o tratamento for feito de forma correta. Como funciona? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É verdade, como apareceu na reportagem, alguns casos, hoje em dia o HIV tem o que a gente diz controle. Ele pode não ter cura completamente do vírus, mas a gente, com as medicações e as medicações novas, a gente consegue controlar e fazer com que ele não atinja os órgãos dos pacientes e isso fazendo com que os pacientes não tenham praticamente nenhum sintoma. Então, o HIV é uma doença controlável hoje. Assim como a pressão alta, assim como o diabetes. Por outro lado, o fato de a doença estar mais controlada, ser mais facilmente controlada, com o menor número, inclusive, de medicações em relação a uns anos atrás, parece que está levando muita gente a descuidar da prevenção. Os números voltaram a aumentar, doutor? Infelizmente, essa é uma faca de dois gumes. Quando a gente começa a melhorar o controle da doença, as pessoas começam a ter menos medo dessa doença, começam a baixar a guarda. E como apareceu na reportagem, a gente vê as pessoas muitas vezes dizendo Ah, os meus amigos estão com HIV, mas estão tomando remédio e estão muito bem, então eu não vou me precaver, eu não vou me preocupar. Não é bem assim. Ninguém quer ter uma doença que, por enquanto, ainda é uma doença que vai ficar para o resto da vida, que vai exigir tratamento, atenção. E como apareceu também na reportagem, o outro vírus, que é o vírus do preconceito, o vírus da dificuldade em lidar no dia a dia com as coisas nessas pessoas que acabam pegando o HIV. Portanto, é o momento da gente reforçar, principalmente com a educação e com isso que a gente está fazendo aqui, de alertar as pessoas que a prevenção ainda é a melhor maneira de se lidar com o problema. Existe também uma vacina experimental que pode prevenir o contágio pelo HIV, nas mulheres, gostaria que o senhor explicasse melhor em que estágio está esse estudo e se existe alguma perspectiva de início de aplicação, caso ele realmente dê bons resultados. Na verdade, agora com a experiência do Covid, a gente já tem, a população já tem mais informação sobre como funciona o desenvolvimento, principalmente dessas vacinas. A gente tem várias vacinas em andamento, em vários estágios de estudo, também para o HIV. Claro que com o Covid está tudo indo muito rápido e há uma necessidade urgente que as coisas andarem rápido. Com o HIV as coisas estão indo, estão evoluindo progressivamente, ao passo que a ciência tem que dar, mas são várias frentes de trabalho. Recentemente, no início do ano, nós tivemos uma decepção com uma vacina que estava sendo testada na Tailândia e na África do Sul, que infelizmente não deu certo, isso que é muito pouco. Mas nós temos outras 13 vacinas que estão em bom andamento, com várias possibilidades, inclusive essa que falaste que está sendo testada principalmente em mulheres, com boas possibilidades de que venham a ter um resultado satisfatório para que a gente possa dar mais um mecanismo de prevenção nesse tipo de situação. Mas é claro que tudo isso leva muito tempo. A gente está ficando mal acostumado com a questão do Covid, que está na urgência, mas o andamento das pesquisas levam anos. A gente tem que vacinar as pessoas, acompanhar elas, esperar vários anos para ver se elas vão pegar ou não o HIV nos diferentes grupos, placebo e da vacina propriamente dita. Mas a perspectiva é muito boa, é de que a gente encontre realmente alguma solução para esse problema de vacina nos próximos anos. É o que a gente torce também e a gente precisa também fazer um alerta para todo mundo não descuidar da prevenção, enquanto isso não acontece, se engajar também aí nas ações do Dezembro Vermelho. Dr. Cláudio Stadnik, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Boa noite. Boa noite, prazer. E agora a gente traz as informações da pandemia. Nos hospitais, a taxa de ocupação de leitos de UTI preocupa. Hoje o percentual passou dos 80% aqui no Estado, sendo que muitas instituições já operam no limite. Vamos conferir então os números do coronavírus divulgados nesta tarde pela Secretaria Estadual da Saúde. Mais de 326 mil casos confirmados e 6.900 óbitos. Esse é o balanço mais recente da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Foram notificadas 87 mortes e 4 mil, mais de 4.500 novos casos apenas nas últimas 24 horas. Em acompanhamento com vírus ativos, são mais de 18 mil pessoas. Já o número de recuperados passou dos 300 mil. Nas UTIs, sinal de alerta, a taxa de ocupação de leitos chegou então a 80,4%. E diante desse avanço da pandemia, governo e prefeituras tornaram mais rígidas as regras para atividades econômicas e sociais nas próximas duas semanas. Uma das medidas é o fim da cogestão para definir as bandeiras que indicam o risco de propagação do coronavírus em cada área. Antes, as regiões poderiam decidir por conta própria adotar restrições mais leves do que a administração estadual. Se a decisão dos especialistas apontava a bandeira vermelha com alto risco de propagação do coronavírus, uma prefeitura tinha autonomia para, na prática, determinar regras mais brandas correspondentes à bandeira laranja, que sinaliza risco médio. Agora, pelas próximas duas semanas, não há possibilidade de flexibilização. Se o Estado classifica a área como de bandeira vermelha, ela terá que ser mantida. Em compensação, algumas normas neste enquadramento foram flexibilizadas para o comércio em geral e restaurantes. Festas e eventos de fim de ano de prefeituras, instituições privadas ou em condomínios estão proibidas, assim como a permanência em parques, praças ou praias, se não for para atividade física. Serviços de trabalhadores domésticos oferecidos por agências, também estão vetados. E como se não bastasse a pandemia, o Rio Grande do Sul também enfrenta um surto de gafanhotos no noroeste gaúcho. Os insetos estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Desta vez, não são espécies migratórias, como as nuvens vindas da Argentina, mas sim espécies nativas aqui do Estado. Os municípios de Santo Augusto, São Valério do Sul e Bom Progresso, no noroeste do Estado, já registraram grande quantidade de gafanhotos. As equipes de campo da Secretaria de Agricultura descartaram tratar-se de espécies migratórias, como as que ainda estão ocorrendo na Argentina. E as daqui não formam nuvens. As infestações são de gafanhotos, de espécies naturais do Rio Grande do Sul. Eles comeram tudo. Podem reparar na Pondos Galha, a quantidade de gafanhotos que tem. Devido ao acúmulo de condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento dos insetos, esses insetos passaram a se proliferar a partir de dois anos e, com isso, estão manifestando aí a sua presença em algumas regiões de mata nativa e bordaduras de lavouras. No momento, o que nós estamos fazendo é delimitando o perímetro e avaliando os danos. A ideia é detectar precocemente qualquer surto de gafanhotos, avaliar os potenciais danos e tomar as medidas necessárias para que o produtor possa proteger a sua lavoura e a população e o meio ambiente permaneçam em segurança. Segue também o monitoramento permanente das espécies migratórias na fronteira do Estado. E chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã. Má notícia para os gafanhotos, porque a instabilidade vai marcar a quarta-feira no Estado. Confira no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. Amanhã, chuva chega entre a tarde e a noite em quase todas as áreas do Estado. Os maiores volumes são esperados para as regiões norte e noroeste. O tempo só deve ficar firme no sul e as temperaturas sobem um pouco. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Variação entre 15 e 23 em Candiota. E em Nova Petrópolis, os termômetros vão dos 19 aos 31 graus. E agora vamos com cultura. O Messias Gonzalez, apresentador do Radar, traz para a gente algumas dicas culturais para a semana. Confere aí. Eu vou começar destacando uma verdadeira festa literária que rola hoje e amanhã. A Biblioteca Sérgio Caparelli, da Escola Municipal Santilher, lá da Lomba do Pinheiro, promove nesta terça e nesta quarta duas lives em homenagem à poeta e compositora Fátima Regina Farias, autora do livro Samba, Mel e Dendê, uma referência para os estudantes daquela e de tantas outras comunidades. Essa celebração tem início hoje, às 7 da noite, com uma roda de samba, com a presença de Renata Pires, Guaíra Soares, Val Gonçalves, Janduí Soares e Vladimir Rodrigues. Aí embaixo está o link para você assistir no Facebook ou no YouTube. Eu não quero que o senhor morra, porque eu acho que o seu sangue não é vermelho. O seu sangue é branco. E amanhã, dia nacional do samba, também a partir das 7 da noite, acontece uma roda de músicas, memórias, poesias e conversas com a participação de Nisse Ferreira, Ana dos Santos, Clô Barcelos, Rafael Guimarães e Marco Farias. Aí embaixo os links para essa segunda noite do evento. Meus parabéns a esse coletivo lá da Lomba, o grupo de mediadoras e mediadores de leitura, Luísa Marques, engajado na democratização do livro e da leitura. Outra dica é o Sarau do 25 em Casa, que acontece nesta quinta e que recebe no palco virtual do Centro Cultural 25 de Julho, o aclamado violonista, compositor e professor Maurício Marques, apresentando recital de violão de seis e oito cordas. O evento começa às oito da noite e vai ser veiculado pelo Facebook, arroba Centro Cultural 25, permanecendo disponível para acesso posterior. Durante a live, o instrumentista vai executar chamamês, milongas, choros e canções em versões instrumentais. Além do repertório de músicas autorais, o público vai poder apreciar músicas de Renato Borghetti, Piaçola, Tom Jobim, Jacó do Bandolim e de Pixinguinha. Não dá para perder, né? E uma última pedida, dias 4 e 5 de dezembro, sexta e sábado agora, acontece o Festival POA 2020 Exponencialidade para Todos. Um debate plural e inclusivo com grandes pensadores da atualidade do Brasil e do mundo, discutindo a produção de sentido na tecnologia e na criatividade. O evento é 100% digital e gratuito e conta nos dois dias com apresentações musicais muito legais. Essa curadoria ficou a cargo de quem entende do riscado, o Frank Jorge e o Charles de Pinto. As atrações são Pietra Kyber, Floretê, Tita Garcia, Paola Kirst, Negra Jaque, Adriana Defente, Nahana, banda da vocalista Amanda e Alítera. Muita gente legal que já passou pelo palco do Radar. Confere a programação completa e faz tua inscrição para participar do evento em festivalpoa2020.com.br. Feito o carreto, semana que vem eu volto com mais dicas. Valeu, Messias! E a partir de amanhã até domingo tem picadeiro virtual e gratuito. É a sexta edição do Sesc Circo, que este ano acontece em formato online, com a participação de artistas gaúchos e de vários estados brasileiros. A programação inclui oficinas para crianças e adultos, bate-papos entre profissionais da área, espetáculo interativo e uma exposição de fotos, tudo isso regado com muitas gargalhadas, claro. E quem nos traz os detalhes é a coordenadora de artes cênicas e visuais do Sesc RS, a Jane Schoeninger. Joane, em vez de uma grande lona montada lá em Santa Maria, que atraía muita gente, agora o picadeiro vai ser virtual. Como é que foi adaptar a programação, a arte circense, que depende tanto dessa interação com o público, adaptar agora para o online? Boa noite! Boa noite, obrigada pelo espaço, é verdade, um grande desafio aí no pensamento dessa edição, mas que achamos importante manter esse diálogo, trazer as características do formato de programação que nós construímos lá, presencialmente, na lona do festival em Santa Maria. E é uma experiência que foi construída junto com todos os artistas participantes, é uma programação totalmente inédita. Trabalhamos na discussão, na reflexão de como estabelecer esse contato, né? Porque o circo, que é um jogo tão vivo, tão próximo, necessita desse jogo mais ainda com o público. Então, teremos uma programação com alguns formatos um pouco diferenciados, no sentido, a gente vai estar, os espetáculos que trazemos, as oficinas que estão sendo disponibilizadas, elas têm um formato pensado assim, formatos mais curtos, que possibilitem que o público não tenha aquele gostinho de quero mais a cada dia da programação, que vai ser, de alguma forma, uma programação intensa, vai de 2 a 6 de dezembro, com várias atividades. E foi elaborada tentando estabelecer, vamos ver a partir de manhã, tenho certeza que será efetiva essa proposta, essa proposição dessa programação, um contato com o público, né? O que a gente sempre faz nas programações, a instituição, os bate-papos, depois o espetáculo, vamos permanecer nisso através do virtual também, estabelecemos alguns blocos da programação, então tem aqueles espetáculos com artistas, com uma ênfase muito grande para os artistas de Santa Maria, então ali vai se apresentar um pupurri, um cabaré, né? de atividades desses artistas de Santa Maria, teremos Mágico, um espetáculo ao vivo de Mágica, com o Ricardo Malerbe, de São Paulo, André Sabatino, né? Dos Irmãos Sabatino, é um dos profissionais que também estará com o espetáculo, e uma programação muito especial da palhaçaria feminina, essa representada por algumas maravilhosas palhaças aqui do estado e de fora também, estabelecendo outros canais, entendemos que para além da possibilidade de fruição através da tela, através do online, pelo Facebook, pelo YouTube, como vai ser transmitido, o olhar também pensado para o hot site, né? Então o que a gente pensou? Esse local, o hot site do festival, é um espaço de pesquisa também, ali a gente tem debates e conversas, registros da palhaçaria feminina de diversos estados brasileiros, todas as regiões do país, além de conversas que vamos também estabelecer através de inscrições com o público interessado, os produtores, fazedores das artes circenses, e claro, discutir também como será, como é a perspectiva para o próximo ano, quais são as reflexões desses, esperamos que tenhamos sucesso nessa edição, tenho certeza que sim. Legal, Jane, esse é um dos eventos, sessões mais tradicionais aqui do sul do Brasil, fica o convite então, 17 atividades gratuitas para crianças e também para adultos que vão ser veiculadas pela internet, como é que a gente faz para assistir rapidamente? Rapidamente então, toda a programação ela está no www.sesc-rs.com.br e toda a transmissão a partir de amanhã, do dia 2, é disponível no canal do YouTube, YouTube Sesc RS e Facebook Sesc RS. Contamos com a participação, está uma programação belíssima, é uma diversão para a família, para atender a todos os públicos. Obrigada, Jane, pela entrevista e sucesso com o evento, uma boa noite. Agradecemos, boa noite. E o assunto agora são as artes visuais. Quem passa na Galeria Chico Stockinger, localizada no túnel de acesso à plataforma da Estação Rodoviária da Transurbi, pode conferir a exposição A Dança e a Arte da Cultura Gaúcha, do fotógrafo Davis Bueno. Eu fotografo os rodeios, festivais e campeonatos estaduais de danças tradicionais gaúchas. Então, aquela amostra que está hoje lá na Estação Rodoviária do Trens Urbem Porto Alegre, na Galeria Chico Stockinger, é uma amostra muito pequena do que a gente tem de acervo e de material que a gente trabalha. Hoje, eu disponho de aproximadamente 500 mil imagens no nosso banco de imagens, que contemplam os principais eventos do estado do Rio Grande do Sul, alguns eventos de Santa Catarina e alguns eventos do Paraná também. O que a gente percebe na sensibilidade do que está retratado? Bom, eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem essa vivência e não tem o conhecimento do que acontece de fato, tanto nesse tipo de evento, quanto nos galpões de CTG, no que tange a parte artística do movimento tradicionalista gaúcho. Boa parte das pessoas tem o conhecimento das provas de laço, das provas de rédea, das provas de gineteada, conhecem os músicos, as pessoas que fazem a parte musical do tradicionalismo gaúcho. E para o grande público, vamos botar dessa forma, as danças tradicionais, os rodeios, os festivais, eles têm uma visibilidade um pouco... tem bastante visibilidade, mas em detenimento de outras esferas da sociedade, é uma coisa que a gente está sempre buscando ao longo desses 10 anos de trabalho. O tradicionalismo gaúcho, na parte que eu trabalho, ele é dividido em duas vertentes. Todas essas duas vertentes, elas são baseadas nas pesquisas de Paixão Cortes, Barbosa Lessa, onde eles fizeram o resgate histórico das danças que eram dançadas nos bailes e nas fazendas, pelo interior do estado. E essas duas vertentes, hoje eu trabalho mais com uma vertente, que é a vertente do Enarte, que é o maior festival de dança folclórica, de dança tradicional da América Latina. Como é que tu acha que a fotografia consegue captar a sensibilidade daquele momento, aquela emoção, né? A dança é um jogo para quem dança e é uma expressão de cultura também para quem assiste, né? Como é que tu enxerga? É, o que acontece para quem está dentro, né? Para quem está fora, talvez as pessoas não tenham essa percepção muito clara, enxergam aquilo como um corpo de baile que está executando a apresentação ali. Mas para nós que vivenciamos isso todos os dias, todos os anos, é o ápice e é o momento da realização do dançarino, é o momento de conclusão daquele ano inteiro de trabalho do artista que está ali se apresentando. O Redação TVE está chegando ao fim e hoje a gente se despede com uma das grandes vencedoras do Troféu Assorianos de Música, entregue no último sábado. Foi a Orquestra Vila Lobos que recebeu o Prêmio de Espetáculo do Ano com África, realizado em 2019 no Auditório Araújo Viana. A apresentação teve a participação de aproximadamente 120 jovens instrumentistas, coral infantil e adulto, bailarinos e vários músicos convidados com a regência de Cecília Silveira. E é com este espetáculo então que a gente encerra o programa de hoje. A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e logo em seguida tem as aulas do Pré-ENEM. A gente volta amanhã, uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Música Música Música